Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá meninos e meninas, eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos falar daquelas manias e mecânicas que temos dentro dos jogos que enchem a paciência. Mecânica, coisas que os jogos inserem aí, que hoje em dia já não encaixa muito bem, hoje em dia já não funciona tão bem. A gente não fica tão alegre, tão mais comum como antigamente e algumas práticas são defasadas, outras simplesmente são práticas que são bem ruins mesmo para a indústria e para alguns jogos. Vamos falar aqui basicamente de mecânicas dos jogos que precisam acabar, coisas aí que são meio desnecessárias e a gente não curte mais tanto na indústria dos games. Então a gente começar o vídeo, como sempre, deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, dropou de paraquedas aqui, dê seu like e vambora. Me siga no Instagram também, o link está aí na descrição e vambora para o vídeo. Uma das práticas aí bem ruins dos jogos, e não, também envolve dinheiro, mas não é exatamente a microtransação, embora eu sei que muitos estão pensando que eu vou falar da microtransação aqui. É algo meio óbvio, então eu não vou colocar ela aqui, mas já estou falando dela ao mesmo tempo, mas enfim, vocês entenderam. É uma prática ruim, mas que tem linhas e exceções, casos e casos e casos, mas uma prática que particularmente eu acho que não deveria ter, e a galera devia cobrar um pouco mais disso em alguns jogos, é a ideia de anunciar uma bendita DLC antes mesmo do jogo lançar. Eu acho isso muito errado, cara. Pô, o jogo vai lançar e falar, se você comprar na pré-venda, você vai ter acesso às duas DLC lá do jogo. Não tem muito cabimento, né? Tipo assim, ao invés de a gente fazer o jogo completo, a gente desmembra aqui duas partes, uma parte, e depois a gente lança aí como uma DLC. Eu particularmente não aprovo esse tipo de coisa, acho injusto, né? Porque você já vê que o cara está lançando o jogo já fazendo a DLC, mano. Ou já com a DLC às vezes até pronta, como foi o caso de muitos jogos aí que o pessoal foi nos arquivos e viu que tinha coisas da DLC que foi desbloqueada apenas depois pagando. Então, é uma prática bem ruim anunciar isso. Claro, não sou contra a DLCs. É aquilo, o jogo saiu, o jogo foi bom, a galera gostou. Nada mais justo você lançar um conteúdo a mais pro seu jogo, pra galera curtir mais o seu jogo, né? Com um preço menor de um jogo completo, né? Trazendo coisas interessantes, existem muitas DLCs aí que são do tamanho de jogos, são melhores até que outros jogos, é incrível como isso acontece. Mas essa prática de você já comprar um jogo com planejamento ali já quase pra uma DLC, praticamente já sabe que vai sair DLC, não importa se o jogo é ruim ou não, eu acho meio errado, eu acho. Por mais até que já esteja no plano da empresa, já está fazendo uma DLCzinha quando o jogo já está saindo. Mas eu acho que deveria ser anunciado um pouco depois, não nessa careta de pau aí, pelo menos é o que eu penso. Bem, isso é algo que pode ter algumas exceções em jogos com menor orçamento, mas em jogos com um orçamento maior é algo que irrita profundamente. Já está, cara, indo pra nova geração de jogos, aí tem jogos incrivelmente absurdamente gigantes, com milhões de troções de fala. E tem jogos que colocam personagens pra ficar falando a mesma frase toda e toda e toda hora. Tipo, não tem uma variação. Os caras já tem dinheiro pra pagar o dublador, pode colocar várias linhas de fala pra um personagem. E isso aqui, cara, o mais recente caso que me lembrou foi o Dragon Ball Z Kakaroto, que toda bendita hora que tem um inimigo no mapa, o Goku ou o Gohan, eles falam o característico do personagem, né? Mas eles ficam falando a mesma frase, velho, não muda, não tem uma vertente, uma alteração naquela frase, o que é muito chato, cara. Chega uma hora que você simplesmente enjoa e não aguenta mais ouvir a mesma frase, over and over and over again. Então, é um detalhezinho meio estressante, mas que, cara, com o tempo você realmente não aguenta mais. Outra coisa que a gente vê acontecer direto e algo que deveria ser bem inaceitável, e até que ultimamente melhorou um pouco, é lançar o jogo incompleto, cara. Eu sei que isso envolve muita questão de publisher, né? Porque o jogo, ele é feito por uma desenvolvedora, e tem a publisher que cuida de datas de lançamento, às vezes ajuda também na questão de din-din, e aí, né, eles colocam um ali, você tem que lançar até tal dia, senão vai dar ruim. E aí, né, às vezes essas publishers não entendem muito e atrapalham, né, tentam ajudar, mas ao mesmo tempo atrapalha e faz o jogo ser apressado pra ser lançado. E essa prática de lançar o jogo, o cara faz o jogo, né, lança o jogo meio que semi-incompleto, pra depois corrigir com o update. E, mano, eu tenho pena que tem internet lenta, porque o cara já demora pra baixar o jogo. Aí ele chega lá e tem aquele update de primeiro dia, que é uma coisa muito estranha, né? Update de primeiro dia, pra mim, é uma das coisas mais absurdas, né? É bem estranho, na verdade. E que a gente meio que se acostumou, porque, cara, o jogo saiu. Como assim tem um update de primeiro dia que, às vezes, é 50% do tamanho do jogo só de update? Ou, simplesmente, às vezes, tem jogo que acontece maior que o próprio jogo, cara? Como assim? Não é possível isso. Quem joga offline, né, às vezes o cara compra um CD e joga offline, ou, cara, se não tem internet muito boa, ele fica à mercê de jogar o jogo meio bugado, meio incompleto, porque esses updates são enormes, cara, e arruma muita coisa que não deu tempo de arrumar, por causa que o jogo foi feito pra lançar às pressas. É uma prática feia. Uma mecânica mais simples, talvez até um pouco capricho meu, mas é em questão dos slots de saves limitados, né? Às vezes você joga um jogo, você tem seis slots de saves, por exemplo. Então, você usou os seis, você tem que apagar o mais antigo, né, pra poder continuar salvando o seu joguinho. É algo que, hoje em dia, não justifica tanto. Antigamente, sim, né? Você tinha espaço limitado de memory card, ou do próprio cartucho, né, que salvava o jogo. Não era algo muito espaçoso. Então, era bem plausível você ter poucos slots de saves. Hoje em dia, não, né, mano? A gente tá aí com 500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB de HD, velho. E os saves, geralmente, são arquivos pequenos. Tem save que não chega nem um mega, dependendo do jogo. E, ainda assim, eles limitam os slots de saves. Eu sou um cara que eu gosto muito de salvar o jogo. Em vários momentos eu tô salvando. E eu não gosto de ficar sobrescrevendo saves. Às vezes, sei lá, eu quero voltar uma parte do jogo, seja pra fazer vídeo pro canal, às vezes é legal o jogo que tem isso. Eu posso voltar em uma parte que eu tava lá pra gravar um trecho. Ou, sei lá, bugou, deu corruption, corrompeu meu save. Pô, eu tenho várias opções de save ali. Eu posso voltar numa parte anterior. Eu, sei lá, eu estrago o jogo que tem escolha também. Eu fiz uma escolha que eu acabei, estraguei o meu jogo, mano. Eu posso voltar mais lá atrás, corrigir. Ou voltar mais lá atrás e ver quais seriam as consequências que daria se eu fizesse outro ato. E com um save limitado, isso meio que prejudica. Porque você vai salvando, aí chega um limite, aí você vai substituindo. E aí lá atrás você já viu que não pode voltar mais. Eu sei que isso é um pouquinho de capricho meu, né? Mas é algo que hoje em dia não é tão justificável assim. Pô, hoje tem espaço pra tudo, né, meus jovens? Tutoriais forçados. Cara, tutorial é uma coisa que é importante em muitos jogos. Tem jogos que são complexos pra um caramba, né? Fica perdidaço. Mas existem alguns tutoriais que são muito mal planejados. E eu falo principalmente daqueles tutoriais que pausam o jogo pra mostrar alguma coisa, mano. Sei lá, você tá na primeira luta, o jogo pausa e o bagulho coloca um texto gigante na tela mostrando cada coisa da HUD ali, que cada coisa faz. Ou aquele tutorial que ensina você a andar, tipo, a seta pra cima pra baixo anda. Sem necessidade. Claro, eu acho que tutorial deveria ser tipo assim, você quer pular o tutorial? Quero. Aí você pula, ou não, porque tem muita gente que tá começando a jogar o jogo. Ou é criancinha, idoso, sei lá. E é importante, às vezes, ter tutorial por mais básico que pareça pra gente que já tá acostumado. Mas tem tutoriais que são muito intrusivos. Eles não sabem ser feitos da maneira certa. Eles pausam o jogo, colocam textos ali gigantes. Às vezes mal explicados. Você não entende direito, cara. Você não vai entender realmente na prática. Eu gosto daqueles tutoriais que, sei lá, falam assim, é... Você apertar Y em bola, você solta um poder gigante. E aí tem um preview do poder. Aqueles tutoriais são bonitos, tipo o do Nioh. Mas tem outras que são péssimos. Esses tutoriais aí mais intrusivos precisam ser remodelados, cara. Tem tutorial que é triste. Essa aqui, pra mim, vai mais pros jogos de mundo aberto. Que é algo que eu tô vendo acontecer com muitos jogos. Que são as sidequests bobas, medíocres. Simplesmente pra tá ali pra fazer volume. E você fala, olha, ai meu Deus, cinco sidequests aqui. Aí cinco é pra você procurar três itens de... Sei lá, três pedaços de maçã, mano. Véio, isso hoje... Cara, é sem graça demais, sabe? Tem jogos ali de mundo aberto que tem sidequests que são interessantes, né? O próprio Skyrim é assim. Tem sidequests que é até melhor que a quest principal. Mas tem outros jogos que as sidequests são absurdamente terríveis, cara. Só ir lá e voltar. Pega itens daqui. Pega quatro peças pra fazer isso aqui. Mano, é bem sem graça mesmo. E é uma das minhas críticas aos jogos de mundo aberto, cara. Às vezes não é nem melhor fazer um jogo de mundo aberto. Faz algo mais fechado. Porque pra que você vai fazer um mundo aberto e que tem pingados ali NPCs que te dão quests simplesmente sem graças. O mapa é sem graça. E... Só que o cara fala, o mapa é do tamanho dos Estados Unidos. Mas não tem nada de bom no mapa. As quests são ruins. É uma parada que eu acho que deveria parar um pouco. E, cara, tem jogos atuais fazendo isso ainda. E a gente já tá... Cara, estamos aqui em 2020. Era pra gente ter hoverboard, mano. E os caras tão fazendo sidequests de pegar pecinha. Qual foi, né, mano? E, cara, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscreve aí no canal. Grande beijo. Beijo no Popô. Abraços. E fui!